O cavalo Shire é uma raça de cavalos de tração originária das ilhas britânicas, com uma história longa e rica de trabalhos pesados e atividades agrícolas. Conhecidos por seu tamanho imponente e força física, os Shire foram fundamentais para a agricultura e o transporte por muitos anos. Embora seu papel tradicional tenha diminuído com a modernização, eles continuam sendo admirados por sua presença majestosa em eventos públicos e desfiles. Com sua pelagem marcante e olhar gentil, os cavalos Shire permanecem uma lembrança vívida do passado histórico e das tradições dos cavalos de tração.